Olá Brasil, muito bom dia pra você que estava aí acompanhando o dia a dia e agora, claro, vai continuar aqui comigo curtindo o Sempre Bem. Vamos começar o programa de hoje falando de menstruação em várias faixas etárias. Será que tem alguma diferença? Você vai saber já já. Além disso, vamos falar de fertilidade, dar dicas pra quem vai curtir o carnaval. Eu sei que já tem muita gente entrando no clima e muito mais. Então pode chegar, que é hora do Sempre Bem. Sempre Bem. Oferecimento Neutrodina. Descubra que é possível e abrace seu bebê com Ruggies. Conforme a idade avança, o ciclo menstrual passa por transformações. Aos 20, aos 30, aos 40, cada fase, um ciclo diferente. Por isso, resolvemos levantar essa questão aqui no Sempre Bem, pra saber tudo o que acontece com o nosso corpo ao longo dos anos e como lidar da melhor forma com todas essas mudanças. Tamires, que já está chegando à casa dos 30 anos, ainda lembra como foi a primeira menstruação. Nada agradável, confessa. Foi bem traumático, porque eu não conversava sobre isso com a minha mãe, eu era muito criança e pra mim foi tudo muito novo, né? Então foi com muita cólica, muito fluxo, eu chegava a ter desmaios, de muita dor, então foi bem traumático pra mim. Nem tão criança assim, né Tamires? Na verdade, ela tinha 14 anos de idade quando menstruou pela primeira vez. A maioria das amiguinhas já tinha até passado por isso. Mesmo assim, foi todo esse tormento. A cólica menstrual, muito comum a maioria das mulheres, ela sofre uma diferença dependendo da fase de vida em que a mulher se encontra. É muito comum que no início de vida reprodutiva a mulher tenha dores mais intensas, dores essas, às vezes, incapacitantes. Vale lembrar que a principal causa de absenteísmo escolar na menina, na mulher, é cólica menstrual. Então a tendência é que essas dores, elas sejam mais intensas nesse período. E com o avançar da idade, as dores, elas fiquem mais leves. São dores menos intensas, na realidade, pra muitas mulheres, são desconforto pélvico, quando comparado à mulher mais jovem. Eu acho que melhora. Melhorou cólica, melhorou o fluxo, ficou mais regular. Também depois do filho, né? Depois que eu tive filho, normalizou mais a menstruação. Vale lembrar que a mulher, ela necessita ir ao ginecologista, independente da idade. Existem algumas preocupações que são peculiares ao momento em que aquela mulher está. Mulheres adultas jovens, com ciclos menstruais mais intensos, com cólicas mais intensas, precisam ser investigadas, por exemplo, em busca de algumas doenças como endometriose, doença inflamatória pélvica. Mulheres na transição menopáusica também precisam ter sua consulta ginecológica de rotina, exatamente pra tentar excluir algumas patologias que são mais frequentes nesse período, como câncer de endométrio, hiperplasia endometrial. As mulheres, no início de vida reprodutiva, também necessitam de um acompanhamento ginecológico com a exclução de algumas patologias, como síndrome dos ovários micropolicísticos, que cursa com irregularidade menstrual e que é muito comum nesse período. Eu descobri a síndrome do ovário policístico porque começou a aparecer muita acne, né? Então, eu busquei a dermatologista e ela me informou que eu tinha que procurar o ginecologista. Então, quando eu procurei, a gente fez vários exames e descobrimos que era o ovário policístico, né? De lá pra cá, eu fiz tratamento com anticoncepcional e fui tratando, mas é algo que incomoda bastante. Foi aos 17 anos. Dos 17 anos pra cá, eu sempre tive acne por conta do ovário. Já a TPM, ou síndrome pré-menstrual, ela é comum a mulher, independente da idade. Algumas mulheres têm sintomas mais exacerbados, outros sintomas mais leves, dependendo, lógico, da predisposição genética de cada uma, mas também de fatores externos, visto que a TPM é influenciada por estresse físico, estresse emocional, atividade física, alimentação. Mas nada de mudar de rotina, hein? Tem mulher que deixa de fazer um monte de coisa quando está menstruada. Os exercícios físicos, inclusive. A atividade física, ela deve ser estimulada por alívio de dor e alívio principalmente dos sintomas pré-menstruais. Vale lembrar que durante a atividade física, a mulher libera substâncias, ditas endorfinas, que aumentam o humor e dão sensação de prazer. Outra coisa também muito importante a ser ressaltada é que durante a atividade física, o organizamento não está de vasodilatação. Por conta dessa vasodilatação, os órgãos pélvicos recebem mais oxigênio e sangue, contribuem para o alívio da dor. Para isso, hoje nós já contamos com absorventes de alta tecnologia. Esses absorventes que lhe permitem praticar vários tipos de atividade física sem o constrangimento, por exemplo, de vazar sangue para a roupa. Normalmente, o meu período menstrual é três dias. Então, assim, no primeiro dia é um fluxo muito intenso, então eu suspendo tudo porque eu sinto muita cólica. A partir do segundo dia, já diminui o fluxo, então eu volto a praticar atividade física porque eu já não sinto tanta cólica e o fluxo está menos intenso. No terceiro, já está quase sumindo, então é vida normal. Vida normal mesmo. Fazendo acompanhamento médico da forma correta, a expectativa é que a mulher tenha uma vida tranquila, aos 20, aos 30, aos 40 anos de idade. O fluxo vai regularizando, as cólicas diminuindo, até que chega finalmente a menopausa, um ano após o último fluxo. Ei, você aí, põe sua fantasia e corre para a folia de ofertas das farmácias PagMenos. Vem fazer a festa aqui no bloco do Preço Baixo. São promoções imperdíveis em diversos itens para você pular o carnaval mais feliz que nunca. Confere só esses descontos. Na compra de toda a linha de desodorantes Rexona Aerosol masculino ou feminino, você leva 3, mas só paga 2. O mesmo vale para toda a linha de desodorante Dove e Axe. Aerosóis masculino e feminino. Eleve 3 e pague 2. E tem muito mais, vem comigo. E falou em carnaval, não dá para esquecer o protetor solar, não é mesmo? Então, confere essa rebaixa de preço incrível. Protetor Antelius XL Protect FPS 30 120 ml, sai por apenas R$ 29,90. O de FPS 50 120 ml, sai por R$ 39,90. E o Antelius XL Protect FPS 50 200 ml, sai por R$ 49,90. Nessa folia, seja feliz, mas não esqueça de se prevenir. Preservativo Blowtex, menta e frute. Com 3 unidades, você leva 3 e só paga 2. O mesmo vale para o preservativo Blowtex morango com 6 unidades. Você leva 3, mas só paga 2. Não perde essa chance e vem correndo para pagar menos. É economia para valer. E está achando que acabou? Só aqui você encontra a linha Sal de Fruta Eno 100 gramas por R$ 15,90. É carnaval e a Pague Menos te oferece toda essa folia de ofertas. Vem para o bloco do preço baixo você também. Pague Menos. Amor é o que nos faz gigantes. Ô, coisa boa é promoção. É muito bom economizar, né? Então vamos aproveitar. E daqui a pouco a gente vai falar sobre os mitos e as verdades da fertilidade e dar dicas de cuidados com a pele. O intervalo é rapidinho. Fica aí. Pode reparar, pele bonita e saudável é uma pele bem protegida do sol. Mas é difícil achar um protetor gostoso de usar. Ainda bem que existe Neutrodina Sunfresh. Sua fórmula exclusiva absorve 70% mais rápido e deixa a pele protegida e sequinha. Descubra na pele como é gostoso usar Neutrodina Sunfresh. Neutrodina. Descubra que é possível. Huggs apresenta Pronto para Descobertas. Nada como o seu abraço para deixar seu bebê pronto para descobrir o mundo ao seu redor, sem interrupções. Por isso, abrace com a nova Huggs Supreme Care. Só ela tem a exclusiva camada de proteção Maxi Sec, que absorve o xixi e a mantém até 3 vezes mais seca. Experimente a nova Huggs Supreme Care com a Turma da Mônica. Abrace seu bebê com Huggs. Oi, gente! Eu sou a Ana Rema, maquiadora profissional. E hoje eu vou ensinar para vocês uma maquiagem super fácil e glitterinada para o carnaval. Vamos lá? O mais importante para essa maquiagem é você ter bastante glitter e as pedrarias que já vêm com a colinha para facilitar na maquiagem. Eu já estou com a pele pronta e como o foco da maquiagem é o olho, eu já começo aplicando o fixador de sombras e o glitter por cima. Vou aplicando primeiro o glitter mais grosso, furta-cor, para depois aplicar um glitter fino, prateado, que vai dar todo o destaque. Vem iluminando abaixo da sobrancelha e também o canto interno com um iluminador para a pele mesmo. Depois de aplicar a sombra, eu venho com a colinha de cílios para colar as pedrarias primeiro no meu canto interno. Depois eu pego uma outra pedraria de outra cor para colar na testa, fazendo todo o detalhe e deixando o look mais divertido. Com essa mesma cola, eu pego os meus cílios postiços para aplicá-los, e o que vai fazer toda a diferença na maquiagem, deixando o olho bem dramático e impactante. Depois, para finalizar, um batom bem iluminado, um acessório e estamos prontas. E aí meninas, gostaram dessa maquiagem? Eu espero muito que vocês saiam brilhando nesse carnaval, curtindo bastante e que tenham gostado desse tutorial. Beijão! E gente, antes de chamar a nossa próxima matéria, eu tenho um recadinho. É que agora eu vou dar uma dica especialmente para a mulherada aí de casa que morre de medo das celulites. Olha só essa maravilha que a Genano trouxe para a gente. É o Genano Serum Paracelulite, que foi desenvolvido com o uso de nanotecnologia para garantir a total eficácia do produto na pele. Com sua alta concentração de ativos, como óleo de arnica montana, palmarosa, cafeína, chá verde, o Serum ajuda a reduzir o aspecto casca de laranja, hidrata, suaviza a pele, além de ser super fácil de aplicar. E o melhor do Serum Paracelulite da Genano é que ele libera esses ativos por até 8 horas, o que ajuda a visualizar os efeitos na pele em menos de um mês. Maravilha, hein, gente? Então, mulherada, recado dado para evitar e tratar as temidas celulites, tenha sempre o Genano Serum. Esse e outros produtos você encontra nas farmácias PagMenos. Amor para cuidar de você. Ser mãe é um sonho para muitas mulheres. Eu sei bem a emoção de gerar uma vida. Estou aqui em pleno estado de graça. Mas a gente também sabe que muitas mulheres sofrem com problemas de fertilidade. Aí, nesse momento, surgem muitos mitos e algumas verdades. Por isso, preparamos uma matéria para desmistificar esse assunto de uma vez por todas. Lindomar conseguiu realizar um sonho e está revivendo a experiência de ser mãe aos 58 anos. Depois de três tentativas de fertilização em vidro. Eu sempre fui apaixonada por crianças. Quando a minha filha mais nova, que é de 30 anos, foi embora, eu senti uma casa vazia. O ninho ficou vazio demais. Meu marido, viúvo, quando nós casamos, eu estava viúva também. Ele, louco para ser pai, nunca foi pai. Esse é o primeiro filho dele. Eu me senti jovem. Voltei, sabe? Voltei tudo de novo. Aquela vitalidade da juventude. Para parecer que eu estava com 20 e poucos anos. Eu digo, meu Deus, como é bom. Vitor Emanuel está com dois meses de vida. Cheio de saúde. Bem pequeno, ainda não faz ideia do vazio que preencheu. É um sentimento que eu não tinha. Eu via muitos pais, conversava, mas não sabia da alegria do interior, uma emoção, uma coisa divina mesmo, de Deus. O bebê é um caso de sucesso da fertilização em vidro. O método mais moderno da medicina para os casais com problemas relacionados à fertilidade. Uma mulher de até 35 anos, cada tentativa, cada colocação de embrião, por volta de 60, 65% de chance de sucesso. Uma mulher de 36 até 38 anos, em torno de 50%. Uma mulher de 40 anos, em torno de 30%. Uma mulher de 45, em torno de 5%. Nós chegamos até a 90% de taxa de sucesso. Em uma, duas ou três ou mais tentativas. A idade é uma condição decisiva na taxa de fecundidade humana, porque define a qualidade dos óvulos das mulheres. E até 50% dos problemas de infertilidade estão relacionados aos homens. O teu óvulo tem exatamente a atividade. Se tu tem 10 anos, teu óvulo tem 10 anos. Se tu tem 30, ele tem 30. 35, 40, 45 anos, ele tem atividade. Isso tem importância. Porque nós, quando envelhecemos, é natural. Nosso corpo já não é mais o mesmo. A gente já não consegue ter a mesma disponibilidade. Assim é um óvulo. Só que o óvulo faz gente. Então, o óvulo já não faz, com o tempo, com o envelhecimento dele, já não faz gente tão bem feita. No auge da vida reprodutiva feminina, a taxa de gravidez dela por mês é de 25%. Quando é isso? Até os 30 anos. Quando ela chega dos 30 aos 35, pouquinho tempo, ela sai de 25% ao mês para 15%. E dos 35 aos 40. despenca. Porque sai de 15% e vai para 5%. A taxa de uma gravidez natural por mês. Pelo menos 7 milhões de casais brasileiros têm dificuldades para engravidar. O que equivale a 14 milhões de homens e mulheres com problemas relacionados à fertilidade? A idade da mulher de até 35 anos, nós damos a esse casal um ano de tentativas por vias naturais. Se essa gravidez vier neste período, aquele casal é considerado normal, fértil. Se não vier, aquele casal tem uma fertilidade diminuída. Para uma mulher cuja idade vai de 36 a 39, o período que nós damos para a concepção natural acontecer é de apenas 6 meses. A metade disso. Mas o problema maior é para paciente acima de 39. 40 anos, 4ª década em diante. Como a fertilidade natural neste casal, por conta da idade da mulher, é extremamente diminuída, é importantíssimo que esse casal com 40 anos em diante já inicie um processo reprodutivo interligado a uma clínica de reprodução. Você gasta em torno de 10 a 12 mil com a retirada dos óvulos e a fecundação destes óvulos. E você gasta mais uma média aí de 6 a 8, 9 mil o medicamento. Tem aí um tratamento em torno de 20 mil. Se você não pode usar medicamentos tão caros, tenta-se com medicamentos mais baratos. E aí esse tratamento aí de 8, 9 mil de medicamento pode se reduzir muitas vezes para metade disso. O custo do tratamento até pode ser mensurado. Mas certamente o valor da realização do sonho dessa nova família é impagável. 69 anos, ser pai pela primeira vez convido a Emanuel para alegrar-nos também nosso dia a dia. Não tem preço. A gente vai agora para mais intervalo, mas já sabe, né? A gente volta, ó, num piscar de olhos. Com tanta gente assim, acho que a gente não vai dar conta. Ah, relaxa. A gente chama nosso irmão maior. Novo Estomazil Tamanho Família Para todo mundo comer sem medo. Esse é o Figueiredo. Seu fígado. Pra que cortar o que você curte? Epocler ajuda a eliminar as toxinas do seu fígado. É fígado. Epocler. Novos desodorantes Monange. Mais segurança e confiança para tomar decisões com o coração. Você é protegida por até 48 horas. Sinta-se protegida e confiante com Monange. Monange, siga seu coração. O Sempre Bem na TV por hoje vai ficando por aqui. Mas quem quiser continuar de olho na gente, é só acessar as nossas redes sociais. Continuamos a todo vapor. Sigam nosso Instagram e Facebook e fiquem por dentro de lançamentos de produtos, muitas dicas e bastidores das nossas gravações. E amanhã é sexta-feira pra muita gente já é carnaval, mas tem sempre bem, viu? Depois do dia a dia, eu te espero com um programa especial. Beijo da Fê. Tchau, tchau, Brasil. Sempre Bem. Oferecimento.